Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4 Jogando com o Mod Role to 56 aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo Vou continuar a nossa jogatina hoje, tá? Do ponto que a gente parou no último episódio E vamos lá, bora pra tela Galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu quero pedir já pra você descer e deixar aquele like Se inscrever no canal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere ativar o sininho, tá bom? Pra ficar por dentro de todo o conteúdo aí E, cara, dá aquele like agora, porque depois você vai esquecer e isso ajuda demais aqui Eu não quero te pedir nada, então só o like, né? Não custa nada, é só um cliquezinho aí, né, galera? Beleza, no último episódio nós conseguimos mandar um ataxe pro pessoal, pro Hike, né? O que foi bem... Uau, queda de Varsóvia e tal, né? Só coisa azul, azul... Pera, a Polônia ainda tava viva, era isso? Esse Hike aqui não tá desmai forte não, né? Esse Hike aqui não tá desmai forte não, e olha só Velho, o cara derrubou... What? What? Você derrubou... Não, não é? Não, foi isso mesmo Ele derrubou a França passando por... Uau O cara passou ali pela... pela Bajinuga, né? O cara simplesmente atropelou a Bajinuga e foi isso, né? Beleza, vamos continuar aqui nossa campanhazinha Nós estamos justificando guerra agora no Equador? No Equador, exato, e no Panamá, beleza Land Doctrine, que é extremamente bom pra gente Vamos pegar isso... Na real, quero pegar... Deixa eu ver uma coisa A gente já criou os tanques? Não, na real dá pra pegar sim Dá pra pegar, porque até a gente criar os tanques vai demorar um pouquinho, tá? Beleza, beleza Eu preciso começar a combater a Elite Ainda não dá, na real Eu preciso mandar um Atachi aqui também pro Japão, tá, galera? Japãozinho aqui pra me dar a experiência de guerra dele, tá? A experiência de guerra aqui vai ser muito bem-vinda Japão, e aí? Preciso de 50 pontos de Command Power, né? O Command Power sobe muito devagar, galera O Command Power e também o Army Experience, tá? Menos 20% por causa dos bandeirantes, né? Ah, ok Estamos melhorando aqui nossa infantaria Nossa infantaria já tá bem OP, eu diria Tá devendo ali 10 coisinhas, 10 aços Vem da Dinamarca, caiu Uau A Iceland foi tomada pela... Pela coisa, ó Não, é... A Iceland fez paz simplesmente com o Raik, né? O Raik tá invadindo tudo aqui Suécio ainda não entregou na guerra Pegamos o BR Precisamos do BR-116 pra gente conseguir combater os Barões do Café Enquanto tranquilo Porque anti-aérea nível 2, que é maravilhoso Quero pegar Rockets Para, Rockets evolui infinito aqui, né? Rockets dá o quê? Se não me engano, ele dá... Ele dá Soft Attack Ele dá muito Soft Attack, né? Ó, o Rockets dá 30 de Soft Attack Enquanto artilharia Cara, dá 30 também Então, por que eu deveria pegar você? Me explica Breakthrough de 9 Um pouquinho mais de Breakthrough Preciso de 4 4 também Cara, eu não sei se vale a pena, não Na real é meio meh Que isso? Rocket Launcher 25 de Soft Attack Isso aqui dá 45 de Soft Attack Parece que você não está... Dá 15% de Soft Attack Tá, já entendi Isso aqui dá 45 10% 30 com 10% 30 com 10% Aqui dá 33 Aqui dá 30 Só que o primeiro já dá 15 E depois mais 15 Então, na somatória aqui Eventualmente esse cara fica mais forte Tem Soft Attack 38 Soft Attack 34 Exato Exato Na somatória aqui Eventualmente o Rocket Ele fica melhor Production Coast parece o mesmo Production Coast 5 Production Coast 4.5 É um pouco mais caro, talvez É um pouco mais caro 10% de Soft Attack 10% de Soft Attack Eu não sei, pessoal Não me parece um avanço tão grande Parece Parece legal Parece legal Legal parece Vale a pena? Hum... Não sei, cara O lado bom é que eu acho que eu consigo ter os dois, né? Eu posso colocar artilharia e rocket artillery da unidade Isso seria interessante Dispensar Tá, eu posso pegar isso Só que Tinha uma outra parada que a gente queria pesquisar Que eu já nem me lembro o que que era O que que era? Era você? Não Era construção? Não Tá muito à frente do tempo O que que era? Ah! Os Light Tanks, né? A gente precisa dos Light Tanks Isso aqui tá à frente do tempo? Tá A gente precisa dos Light Tanks pra ter tanques de Recon Lembra, galera? Era exatamente isso Vamos pesquisar aqui os Light Tanks básicos Outra coisa que a gente precisa fazer É descer nos chassis, né? A gente já tá descendo aqui Pegando os chassis nível Próximo nível ali Legal Não adianta eu pegar isso aqui Isso que tá muito à frente do tempo Então não faz sentido ainda Tá bom, galera? Então aqui a gente já pode dar uma freada Com esse cara que sobrou A gente poderia pegar uns próximos coisas aqui Até poderia Não sei se vale muito a pena Supply Range Supply Range com Struction Rub Eu gosto disso aqui, hein? Supply Range é interessante Isso aqui não vai me ajudar muito Poderia pegar a Polícia Militar? Poderia Poderia pegar a Polícia Militar Não é ruim Posso evoluir aqui minhas infantarias também, né? Porque a gente tá usando o Django E na minha cabeça faz sentido continuar usando ele Ele tem bomba de travessia, galera Bomba de travessia de Hill É muito forte É muito forte Tá, talvez você não entenda Tão forte é Mas é muito forte Ah, invasão naval maior Eventualmente a gente poderia pegar também Esses upgrades aqui também Não seria ruim E Rocket também não seria ruim Vamos pegar Rocket, vai Eu quero testar Eu quero ver se eu consigo colocar Rocket E o Coisa junto Deixa eu trocar isso aqui pra isso aqui E aqui eu quero Colocar um Improved Medium Tank Na real Eu quero fazer A variação de você Eu quero Não dá pra eu trocar aqui, né? Realmente a gente tem que vir aqui no chassis Porque ele não é um upgrade desse, cara Ele é outra parada, né? A gente vem pra cá Pega o Flametower, tal Coloca aqui em Supply Bota a árvore aqui Ahn Você ficou 4.2, tal 5.36 de custo O que que subiu? Reliability? Só? Armor 17.5 Armor 13.6 É, sobe bastante o Armor também, né? Pior que sobe bastante o Armor É, querendo ou não O Flametank aqui nesse caso Que faz sentido Se eu fosse continuar Manter os três ali, ó O custo dele é 4.56 Que é mais ou menos o custo desse cara aqui Só que ele tem Reliability melhor Eu poderia abusar do Reliability aqui Porque o Reliability não faz diferença Eu posso meter, por exemplo Esse cara aqui Que destrói o Reliability Aumenta o Breakthrough Mas aumenta muito o custo também Então Não sei se vale a pena Tá? Vamos pegar esse Flametank 2 aqui Flametank 2 Mark 2, né? Salva aí, beleza E daí no lugar desse cara aqui, ó No lugar de produzir esse cara aqui A gente vai produzir o Flametank 2 Beleza? Beleza, né? Então deixa aí Voltando no aço, galera Meu Deus, de novo O United States Me dá mais um pouquinho de aço aí É nóis É nóis Preciso 50 pontos de compadre de comando também Pra gente fazer alguma coisa aqui Repump, cough, whatever Tá chateado Vamos ver quanto tempo aqui pra justificar ainda Muito tempo ainda 100 dias, meu Deus Demora muito Isso que a gente tá justificando de 2 em 2, né, galera? Tempos incertos, ok? A gente pode vir pra War Economy? Pode Então eu vou fazer isso agora, tá? Porque o War Economy pra gente é insanamente bom A produção vai aumentar muito A gente tá... A gente tá conseguindo manter aqui, né? A quantidade de artilharia que a gente precisa Que é maravilhoso Volta equipamento de suporte O que que você tá faltando aqui Com o equipamento de suporte? Basicamente, né? Ok Deixa eu dar deproi em vocês de uma vez por todas Já tem quase um exército aqui, né? Ó, falta... Falta uma quantidade decente ainda pro exército Mas... Quase lá, né? Hum... Que isso... Não, não vou tirar o attaché de lá Pelo amor de Deus Para de mexer o saco 68 War Support Maravilhoso Improved War Não, Improved Computing Machine Dá pra ir mais abaixo? Cara, até daria Só que demora muito Vamos pegar Bombatômico aqui também Aumenta muito a velocidade de pesquisa, né? Vamos fazer isso Cara, a gente tá pesquisando muito rápido Muito, muito, muito rápido Tá? Fábricas estão paradas Vamos botar aqui agora Equipamento de suporte Que é o que tá faltando, né? Vamos equipamento de suporte aí Eventualmente a gente vai precisar De alguns tanques leves Pra outras coisas Ah, pegamos a PR então Podemos vir aqui Que vai me dar Construction Speed Que é maravilhoso Isso aqui vai me dar o quê? Fábricas civis Tá? As duas coisas são decentes São muito boas na real Isso aqui vai me dar aço Eu tô precisando de aço, tá? Me dá aço aí primeiro Me dá aço aí primeiro Ah... Bélgica se juntou Com os aliados Ok Aparentemente a Bélgica Quis-se suicidar ali Contra o Raik, né? Ah... Suporte Whatever Foi isso aqui, né? Poderia a frente do tempo? Poderia Na real Vou melhorar aqui meu Jungle Jungle Olha Caras tão empurrando aqui O Raik Que coisa É... É... Bélgica Bélgica zona, né? Ó Arrebentando o Raik Hum... Guerra contra o Panamá Já foi justificada com sucesso Posso declarar essa guerra? Posso declarar o... Ok Ah... Você vai atacar aqui Declarar aí, ok Vou fazer isso aí O Chile entrou na guerra, né? Eu não acho que o Chile vai fazer nada aqui, não O Chile realmente não faz nada, né? Luxemburgo Tal... Acho que o Panamá vai capturar Capitulou Beleza Pega tudo aí Pega pra gente Perfeito, ok? Ah... E esses caras tão indo lá pra baixo agora, certo? Certo Tão vindo pra cá Que é o lugar deles, ok? Então... Já deixa eu dar uma palma Parada nesse cara Vamos esperar essa justificativa aqui Mais alguns dias Ela fica pronta Daí a gente justifica Argentina Venezuela Argentina Venezuela Exato Argentina Venezuela Vamos em Minas Perfeito Eu quero... Cara, a gente já consegue pegar Deixa eu até olhar Salvo engano Tem uma parada... Isso aqui Não, não tem uns 100 fábricas Mas tem uma que pedia 75 fábricas Qual era? Parece que eu não me lembro, galera Eu tinha quase certeza Que eu tinha visto Um bagulho aqui Que era 75 fábricas Em troca de um De um negocinho De escavação nível 2 Tá bom Já a gente pega Ah... Tá, como eu não lembro Vamos continuar descendo aqui Porque aqui tem um slot Research É você? Ah, é você Ok Esse cara aqui Tá quase lá, né? Faltou uma fábrica Uma fábrica Que a gente pega isso aqui Deixa eu ver quanto tempo Pra gente fazer uma fábrica Não muito Tá, eu vou dar uma segurada Vou dar uma segurada Vou mandar uma taxinha Aqui pro coisa Taxé Pá Andou Legal Vou dar uma segurada aí E vamos começar a combater Os barões do café também, né? Cadê ele? Vamos ver no workforce Legal Propaganda de guerra Contra o Chile Tudo é bom de fazer, né? Entendeu? Aqui Enite rural, né? A gente tem que combater também Isso é indecente A gente tá com 41 só De estabilidade Isso é ruim, tá? 41 só de estabilidade É bem ruim Eu tô com fábricas ali Meio livres, né? Vou começar a criar Minha agência também Ah, criar agência Não é má ideia Vou fazer mais duas fábricas Agora eu vou inverter, tá, galera? Eu vou com duas fábricas militares Pra uma civil Ah, o que que é isso? Lapátria grande Ganhar estabilidade 5% Eu gosto A gente ainda decidiu Paz não é o suficiente Pra garantir Cara, ela tá querendo Enderpearl Qualquer um que fosse Difícil de invadir Qualquer invasor, né? A Argentina propõe Uma aliança gigantesca Sorry, não Não tô invadindo todo mundo Ah, eu proponho Essa aliança gigantesca Também, Argentina Só que a minha aliança É um pouquinho diferente Do que você tá imaginando aí Tá bom? Deixa eu pegar esse cara aqui Vamos Aqui Vamos fazer esse Light Tank aqui, tá bom? Light Tank Pá Eu quero o mais barato possível Esse Basic aqui Eu tenho um que é mais barato 2.60 Aqui, ó Tá vendo? Heavy Machine Gun É esse aqui que eu quero Esse cara aqui Esse aqui vai ser o Recon Light Tank One Pronto É isso, galera Nada mais que isso Salve aí Faz ele Bem baratinho Tá? Bota umas fábricas aqui nele Tirar umas fábricas daqui Ahn Pronto Alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim Vou botar ele até aqui em cima Pra ser mais prioritário que o Flame Tank Porque Flame Tank a gente já tem bastante Certo? Deveria ter alguns aí Cara, cadê os Flame Tanks? 150 só? Não Isso aqui tá errado, né? Tá errado Cadê? Cadê? What? Véi do céu E os Flame Tanks não tão aqui Aqui, pronto Medi um Flame Tanks A gente tem 300, né? É uma porcaria Bem ruim Mas é a vida Então nessa divisão aqui Se a gente quiser colocar o Flame Tank agora Cadê? Flame Tank Pode tirar Engenheiro? Não pode Não pode Flame Tank Aumenta o custo Enquanto? 510 Ele vai para 582 Esse cara Vale a pena, hein? Usa 15 aqui Tá, salvei Vamos usar esses caras Provavelmente eu tô devendo Flame Tank agora, né? Tudo bem A gente tem alguma coisa ali Esse exército aqui Ele tem um monte de divisões dessa Não tem? Tem, exato Deixa eu até mudar aqui Eu quero metade desses caras Venham pra cá Metade desses caras Venham pra cá Certo? Beleza Ficou bom assim Tá bom? Beleza Troca de lugar aí Por quê? Porque assim eu tenho Um mix aqui De Combat Witch Da maneira que eu já Comentei com vocês Que eu gosto Definitivamente eu quero pesquisar isso Só que eu quero ver uma coisa Nessa divisão aqui Por exemplo Eu já tenho artilharia aqui Eu consigo colocar Rocket? Uau Consigo Aí eu gosto Aí fica bonito, hein? Aí fica bonito Porque daí o Soft Attack Vai lá em cima, né? Daí o Soft Attack Ele simplesmente explode Eu poderia Por exemplo Inclusive Nessa divisão aqui Botar Rocket Artillery Aqui Já de cara Nossa Mas ela Custa 100 iam a mais Em botar aqui Ah, peraí Se eu colocar só aqui Custa quanto? 50 a mais Exato É, 50 a mais É bem melhor, né, galera? Ah, deixa eu colocar Essa aqui de Super Division Colocar ela sendo Elite Vou botar ela aqui Com a caveirinha Faz o upgrade aí Ok 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 Ah, vamos Vamos de fato Continuar melhorando Já que eu vou usar Rocket Vou melhorar isso aqui Eu quero testar isso, galera Eu quero ver como é que isso vai ficar Talvez, né? De fato A gente tira da super divisão Isso aqui depois Quando a gente for colocar o Rocket Daí ela continua barata Mas ela fica com o Soft Attack Lá em cima, né? Eu tiro Eu tiro Eu tiro a habilidade dela De movimento E de defesa Só que ela continua com o custo lá embaixo Né? Porque Mantendo aqui, por exemplo O Engenheiro Que era o que tava Eu tenho alguns bônus aqui De movimento e de defesa Em alguns lugares Tá vendo, galera? Só que eu não acho que vale a pena Porque ela custa 630 Basicamente por isso Ela perde um pouquinho de organização Ganha muito pouco de Soft Attack Perde Ela perde muito Breakthrough, né? Ela perde bastante Breakthrough Ela perde muito Breakthrough Ela vem pra 59 Breakthrough Tá bom Então talvez a gente mantenha o Engenheiro Por causa do Breakthrough O Breakthrough daquela Daquela Nesse nível aqui Muito forte 72 Pra uma divisão que custa 600 Essa divisão é uma divisão bem decente Bem decente Lembrando que a gente não pode trocar um cara desse Por um antiaéreo, por exemplo Dá pra trocar Pede um pouquinho de Breakthrough Mas muito pouco Ganha muito suporte de terra O custo aumenta Consideravelmente Impression Diminui Aumentação diminui HP diminui Soft Attack diminui Hard Attack Sobe um pouquinho E a gente ganha suporte antiaéreo E a gente ganha suporte antiaéreo A defesa diminui bastante também Talvez também não seja uma boa colocar isso aí não Talvez isso de fato deveria vir aqui E só Ela custaria um pouquinho menos E você não perde defesa E etc Cara, é muita tranqueira aqui É muita tranqueira E faltou o Recon aqui também I don't know guys Mas é até Deixa do jeito que tá por enquanto Depois a gente pensa nisso O fato é que eu quero Fazer aqui Nossas Cadê? Nossos rockets Faz os rockets Bom Rockets vão colocar aqui Junto com artilharia Inclusive Junto com as artilharias Precisa aí Precisa de muita fábrica militar Nesse momento Ok Não acho que a gente vai utilizar Os tanques de Recon não Mas deixa lá como opção Caso a gente resolva Tem que pensar um pouquinho melhor Nessas Nessas estruturas aí A gente vai fazer Tá quase 100 pontos aqui Esses 100 pontos Eu já vou utilizar aqui Pra combater o A elite rural Eu também quero A gente perdeu 10 estabilidade Nesse processo É uma porcaria Eu também quero Fazer o War Propaganda Pra subir ainda mais Nosso War Support Tá em 50 agora Maravilhindo Criamos A nossa coisa Vamos começar aqui Fazer isso aqui Ok Acho que eu vou dar uma segurada Por enquanto Não vou pegar nem nada ali Vocês Vamos lá de novo Um Dois Um Daí Um Dois Um Certo Perfeito Ok Continua aí A gente vai continuar nesse processo A cada duas fábricas militares E uma fábrica civil Certo Eu não vou fazer isso Galera É o seguinte Tá Eu acho Um tempo falta Pra justificar isso aqui Você se aliu com a Argentina Inclusive E com a Venezuela I like it Yes Isso aqui vai me poupar Tempo demais Adorei Adorei galera Adorei Tá Um Dois Deixa eu pegar esses caras aqui Trazer pra cá Esse cara aqui A gente vai pegar mais um general aqui Vou colocar esse general aqui Sendo Verdinho Verdinho talvez Ainda não tem um verdinho né Coloca aqui Beleza E o general verdinho Eu quero trazer você Justamente Nessa linha aqui Beleza Deixa eu só Enquanto eu deixo assim E você ataca Nessa direção Beleza Meio que A mesma direção do outro cara Mas tudo bem E daí Esses caras que eu estou treinando Eu gostaria que eles saíssem aqui E entrassem nessa Divisão Beleza 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 né Tem um cara a mais aqui Peraí Pronto agora sim Agora sim Agora sim Talvez eu tenha que dar deployment Nesses caras aqui primeiro Vou até fazer assim Pra esses caras continuarem dando deployment O que é melhor né Certo Certo Falta muito equipamento de suporte Basicamente E agora Medi um flame tank O problema do equipamento de infantil A gente tem O que significa que Provavelmente Nossa complacência Tá horrível É Não tá Não tá Terrível Só tá ruim né Notícias 29 aqui e tal Mas a gente tá Se dando bem Fora que nosso Negócio militar aqui Ele tem equipamento de suporte e tal Beleza Galera é o seguinte Eu vou Eu vou encerrar Tá Talvez Ao invés de estar treinando Esse cara aqui Eu deveria estar treinando Desse Esse cara aqui Um pouquinho mais barato Vamos treinar Mais dessas divisões aqui Certo Deixa eu dar Deployment Nelas Da maneira correta Beleza Isso aqui Mais uma unidade Inclusive Inclusive é isso Quero mais duas unidades Dessa Mas Daí a gente vai continuar Treinando batalhões da selva Depois do batalhões da selva A gente vai ver O que a gente vai colocar aqui Provavelmente Medi um flame tank E Recon Será que vale a pena? Talvez vale a pena Uma divisão extremamente Barata Extremamente eficiente Essa divisão aqui É bem decente Olha a quantidade de HP Organização bem alta 163 de defesa A melhor defesa do mundo Também não é uma defesa ruim Uma defesa bem decente 400 só de custo Gosto dessa divisão aqui Depois a gente vê Claro Mais pra vocês Comigo Um abraço no ar E até mais Tchau Tchau